Bom dia pessoal, mais uma vez aqui, Jandica falando, estou aqui no meio do cafezal, onde o café está assim de flor. Então esse ano provavelmente vai dar muito café, apesar que o café tem praticamente três safras no ano, três floragens no ano, mas está bem bonito. Como vocês podem ver, aqui é a flor do café, não tem nada a ver com aquela semente preta que sai depois, a flor é branquinha igual leite, e muito bonita, muito bonita mesmo. Isso é a natureza, e o café, como vocês estão vendo, ele dá debaixo de árvore, não importa onde ele esteja, ele está bonito e florado. Exatamente como vocês estão vendo, muito bonito.